Na madruga vou lá, dona Pesada na esquina, esperando no passar Altas horas, almas, vinha, com o esquema, vou acabar Esperando no coitado Pra balançar o seu coletivo, pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha, adianta se esquivar Vou soltar a minha fé, eu bato o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, adianta se esquivar Vou soltar a minha fé, eu bato o bicho pra pegar Jesus